o esporte trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve compartilha após dar show na final da supercopa da França Neymar deu entrevista desabafou mano e chocou o mundo né vamos ver o que ele falou você tá satisfeito se fizemos um bom jogo né o time do Noto também é bom e é importante começar ganhando né ganhar um troféu uma final não importa tem que ganhar sempre tem um novo PSG um novo Bessie também acho que não as pessoas falam demais não sabem o que a gente passa dentro é o Leo é o Leo o Neymar também falou da temporada passada que foi muito complicado às vezes as coisas não encaixam né é claro o trio teve muito problema de entrosamento a primeira temporada junto né o Messi a questão de adaptação e muito mais e que essa temporada né eles tem tudo para brilhar mano dá a volta por cima aí e fazer o Paris Saint-Germain grande essas foram as palavras do Neymar E aí E aí